Agora a gente vai falar daquele projeto, né, que coloca a turma do MST, enquadra eles naquilo que eles são de fato, né? Terrorista, vocês sabem. Bom, a palavra em si a gente não pode tá repetindo muito, então eu vou dar umas picotadas nessa palavra, mas vocês já sabem, né, que significa aquele negócio lá, do pessoal lá do Hamas, né, a mesma coisa. Enfim, bom, olha o título da matéria, gente. Olha só, projeto que põe MST como Grupo T é aprovado. Bom, a gente esperou muito por isso, tá em andamento ainda na Câmara, mas já é um passo importante, foi aprovado numa comissão, só que tem algumas coisas nesse texto também que chamam a atenção, né? Enfim. Vamos pra matéria pra você entender melhor? Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora na minha, ativa o sino das notificações, marque a opção de receber todos os vídeos. Na descrição você vai encontrar a chave Pix, convido você a ser um colaborador do nosso canal, ajudar o nosso trabalho. As nossas lives são todos os sábados, às 20h30min com o seu comentário aí do outro lado ganhando voz aqui no YouTube. Vai falar na descrição, você vai encontrar o nosso link para o Twitter, sim, para o Twitter, lá tem todas as matérias e você também pode encontrar a gente pela plataforma arroba Brasil Notícia 83. Notícia sem o S, tá, gente? A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou no final do ano passado, no final de 2023, o projeto de lei que redefine o que é terror no Brasil e coloca... e colocando o movimento dos sem terra, a MST, como parte de grupos terror no país. A proposta do deputado delegado Paulo Belinsky, do PL de São Paulo, define que qualquer pessoa que integre um grupo paramilitar ou facção criminosa pode ser tipificado pelo crime de terror. Enfim. O projeto altera a lei anti-terror, considera-te como condutas criminosas, praticadas por razões de xenofobia, discriminação, o preconceito de raça, cor, etnia e religião, e com o objetivo de provocar terror social e generalizado, colocando em risco pessoas, o patrimônio ou a paz pública. Além do MST, o projeto de lei configura como grupo terror... a facções de tráfico de drogas, como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. Chama a atenção, entretanto, a falta de grupos articulados da milícia do Rio de Janeiro. Aí é essa parte que a matéria fez o foco, né? Deixa eu ver... O projeto de lei não cita o bonde do Zinho, grupo paramilitar responsável por atear fogo em 35 ônibus e trem em novembro de 2023. E o bonde do Tandera, a segunda milícia mais forte do Rio de Janeiro. Bom, na verdade, gente, eu achei que essa parte aqui do... do Guilherme... aqui foi do Guilherme Amado, Metrópolis? Eu achei... eu achei que foi aqui... porque o projeto fala ali em grupo paramilitar. Ora, se o bonde do Zinho e o Tandera aqui são grupos paramilitares, não precisa descrever o nome do grupo. Basta eles se enquadrarem no quesito milícia armada ou grupo paramilitar, que é o caso que eles se enquadram, né? Então eu achei que essa daqui não... Essa observação, ela veio meio desfocada, né? Porque a lei, ela não é feita pra um grupo. Ela é feita pra uma categoria de grupo. Então se cita um ou dois grupos como exemplo. Mas não quer dizer que só aqueles grupos ali... Não, pelo contrário. Eles são um exemplo mais ou menos do que vem. E se os outros aqui que foram citados depois da matéria como forma de caos, estranheja não estarem na lista, se eles se enquadram, então, obviamente, não precisa o nome deles estar lá. Basta se enquadrar na categoria. Bom, tá aí, né? Agora vamos aguardar. Passou na comissão. Isso aqui ainda vai pra Câmara. Na Câmara é que o negócio vai dificultar. Porque você tem uma... Pessoal da rede, você tem o pessoal do PSOL, tem o pessoal do PT, do PC do B. Então você tem pelo menos ali 140 a 180 parlamentares de esquerda que são ferrenhos defensores. Dessa turma do MST. Da turma do caos, como eu sempre falo. E aí você tem uma outra turma que não são ferrenhos, mas são simpatizantes. Podem se aproximarem ou não. E aí cria-se essa expectativa aí de dificuldade do projeto andar daqui pra frente. Mas vamos aguardar pra ver o que acontece, né? Tem que acabar essas invasões. Os verdadeiros golpistas, como dizem a esquerda, né? Chamam de golpistas o pessoal do Oito. Os verdadeiros golpistas estão aí tomando fazendas, invadindo terras, acabando com o que o cara trabalhou uma vida inteira pra construir. Eles estão tomando o país, não em Brasília, mas é ao redor de Brasília. E ninguém percebe. Bom, comentários pra gente finalizar aqui a matéria. Deixa eu ver aqui. J. Parente Queiroz. Não, perdão, gente. G. Parente de Queiroz. Quanto mais pobreza é melhor pro Lula. Comentou ele aqui no vídeo. Região com maior índice de pobreza foi onde Lula cortou mais benefícios do Bolsa Família. Marcado, valeu, meu amigo. User G comentando aqui. Deixa eu ver. Vai Faltar Capim. Comentou no vídeo. Região com maior índice de pobreza foi onde Lula cortou mais benefícios do Bolsa Família. Marcado. E finalizando aqui nesse aqui. Jucineia Loyola, minha grande amiga. Palhaçada. Comentou ela no vídeo. Magistrada que ofereceu cafézinho casaco a réu. É homenageada pela OAB. Tá aí. Marcado. Um abraço, gente. Fiquem com Deus. Fui. Fui. Fui.